E aí pessoal, beleza? Estão acompanhando aí o governo, como está. Quando não se tem nenhum programa para apresentar, para gerar oportunidade para o nosso país, como não tem um projeto de governo, nenhum programa de governo, então a gente tenta o quê? Diminuir o outro, diminuir o adversário. Aquele jogo de futebol onde você ao invés de jogar, de jogar na bola, de apresentar o seu jogo e tentar criar uma oportunidade para fazer o gol, para ganhar o jogo, você tenta diminuir o adversário fazendo falta, dando o carrinho por trás e tentando machucar o adversário para que ele não consiga fazer o gol. É mais ou menos desse sentido. Então você não cria nenhuma jogada de destaque ali, que não tem nenhuma finalização. E aí você, para não perder o jogo, você tenta impedir que o seu adversário ganhe, tentando destruí-lo, tentando deixar machucados os seus adversários. E aí passa anos, passa mandato, passa gestão, você agora é oposição, depois você é situação, mas sempre você, com essa jogada, sempre fazendo esse jogo, sempre com esse jogo de destruir o outro. E aí aquela acusação lá do marxismo, né? Conte uma mentira várias vezes até que ela vire verdade. Então tente colocar a culpa que a pandemia, que aquela crise é culpa de alguém, é daquela pessoa, para que as pessoas ao longo do tempo, ao longo do tempo passem a acreditar que realmente é verdade. E aí culpar uma única pessoa pelas mortes de uma pandemia, quando na verdade os países que têm investimento em ciência, pesquisa, tecnologia, que investiram em saúde e que fabricam as vacinas, eles não conseguiram controlar 100%. Por que querer que um país onde os governos não, os governos anteriores aí, tem governo que durou 20 anos aí, e nunca desenvolveu a nossa saúde. A gente nunca fabricou vacinas assim para atender uma grande demanda, como foi a pandemia. E aí querer que o governo resolva de uma hora para a outra, se tantos governos não fizeram nada, governos que vieram antes dele, né? Então é querer mesmo acusar para diminuir, destruir o adversário. E aí um presidente falar de 700 milhões de brasileiros, 700 milhões de brasileiros. Será que está contabilizando também os venezuelanos, os cubanos, os argentinos? Será que está contabilizando os países, os refugiados de países totalitários comunistas? Será que os refugiados também estão entrando nessa conta? Será que demorou fazer o censo do Brasil? Foi porque a gente já tem 700 milhões de habitantes. E falar, comparar um furacão, né? Que é um desses 700 milhões de habitantes, 300 milhões foi culpa de um governo que não atendeu, que não prestou atenção, que não cuidou do seu povo na pandemia. A acusação é essa. Então, um cara que está preocupado, que já fez em uma de suas falas, né? Vamos, é preciso acabar com o bolsonarismo. Quer dizer, ele está preocupado em acabar com o seu adversário, preocupado em sua posição política, em se manter no poder, né? Em destruir o seu adversário. Deveria estar preocupado com o Brasil, estar criando alguma lei, criando alguma proposta, algum programa de governo, para a gente sair dessa crise, dessas dificuldades, para gerar oportunidade para as pessoas, gerar riqueza e ter uma vida melhor aqui no nosso país. Que foi o que ele prometeu em campanha, e não estar preocupado em destruir o seu adversário para se manter no poder. Mas isso é só ver, né? Quem não tem um programa para apresentar, um programa de governo, tenta gastar as horas tentando achar alguma coisa de errado, de culpado no outro. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Cara, exagera tanto que até eleva a população a 700 milhões de brasileiros. Tchau. Tchau, tchau.